E o repórter José Porto mostra a prisão de três acusados de roubar uma loja de aviamentos na região central de Cuiabá. Você comigo na tela e você também aqui. Por favor, roda! Os bandidos invadiram uma loja de aviamentos que fica na Avenida Tenente Coronel Duarte, a Prainha, já próxima do bairro do Porto. E aplicaram aquele terror que sempre fazem com as vítimas. Levaram dinheiro, pertence das pessoas que estavam na loja e depois acabaram foragindo. Só que a polícia fechou o cerco e conseguiu aí o apoio da Rotam, duas guarnições da Rotam. Acabaram aí realizando a prisão desses bandidos. Há uma suspeita aí que fazem parte de um grupo, uma quadrilha perigosa, que agia na região central de Cuiabá. E todos já têm aí passagens, já são bastante qualificados no mundo do crime. Acabaram presos aí o Vanderlei Pereira de Carvalho, que tem 20 anos, esse que está de camiseta branca e preta aí, conhecido como Galo Cego. Existe ainda o Charles Rodrigo de Amorim, que é esse do meio, tem 20 anos também, que está de camiseta vermelha. E o Ulisse dos Santos Fernandes, que tem 26 anos, o outro é de camiseta branca. E a polícia suspeita ainda da ação deles em várias outras ocorrências na região central, mas estavam todos armados. A polícia apreendeu também as armas aí. São três revólveres, tem aí de calibre 38, 32, calibre também de 22, várias armas que eles utilizavam aí. E já chegavam no local abordando as vítimas, apontando essas armas. Uma ação rápida e conjunta, foram três equipes de Rotam que estavam circulando na área. De imediato, quando foi irradiado pelo rádio operador do Ciosco, que estava acontecendo um roubo, as guarnições já deslocaram e pronto, já depararam com os elementos. Cada guarnição foi na busca, na tentativa de captura de um deles, que tomaram rumos diferentes. E todos obtiveram isso, recuperando os materiais das vítimas, que foram subtraídos, e as armas de fogo. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Juarez, José Porto para o Cadeia Neres.